Um ano de MGTOW. Olá, eu sou Marco Aurélio e este é o SKATE NA CABEÇA, EPISÓDIO 1867. Eu não sei quando você vai assistir a este vídeo, eu também não sei quando eu vou publicar este vídeo, haja vista que eu tenho gravado esses vídeos com mais de dois meses de antecedência, porém agora eu estou no mês de dezembro, e foi precisamente no mês de dezembro do ano passado que eu conheci o estilo de vida MGTOW, a filosofia MGTOW. Eu não sei o dia exato, infelizmente eu não tomei nota. Considerando que esta série SKATE NA CABEÇA tem algo em torno de 3 anos de duração, se você acompanha este canal, se você assistiu a todos os episódios, você deve ter percebido que houve uma mudança no discurso de um ano para cá. Foi algo que mudou a minha vida. Não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista de enxergar as coisas. E eu não estou falando aqui de um pensamento modinha, um pensamento Maria vai com as outras, um pensamento de manada, um fogo de palha. Veja que eu já passei por muitas filosofias. Eu já tive a época em que eu era comunista, eu já tive a época em que eu era um social-democrata, eu quase me filiei ao PSDB, eu participei de campanha presidencial do Mário Covas. Depois eu me tornei nulista no final da década de 90. Depois eu me tornei capitalista com essa moda libertária. Quanto à religião, eu já fui quase que ateu, já fui agnóstico, já fui pentecostal, mas recentemente, alguns cinco anos atrás eu me tornei conservador tradicionalista. Eu tive a minha época de monarquista. Veja então que existe muita informação, muita experiência acumulada. Não se trata de uma simples briguinha contra o mundo por parte de uma criança mimada que não consegue lidar com a frustração. Afinal de contas, o pensamento migital não foi algo totalmente novo para mim. O pensamento migital apenas, simplesmente, conseguiu reunir vários pensamentos esparços, dispersos, separados, que eu já tinha. Era como se eu tivesse todas as peças do quebra-cabeça, mas não conseguisse formar o cenário. O migital simplesmente juntou conhecimentos que eu já tinha, mas que eu não sabia como interligá-los. Além disso, eu continha meus próprios vícios, porque eu estava inserido, imerso no esquema, que eu tinha uma criança, que eu tinha uma criança. Nesta matriz, nesta indústria romântico-casamenteira. E se você não tem alguém de fora para puxar você deste lama-sal, você não consegue reunir forças para escapar dessas amarras. E quem contribuiu para escapar de tudo isso foram vários canais nas redes sociais. Muitos desses canais nem existem mais, eles estão sendo boicotados, caçados, deletados. Tudo começou quando eu estava acompanhando o filósofo, se é que ele é filósofo, Jordan Peterson. Uma pessoa realmente bastante reverenciada, uma autoridade no que diz respeito ao comportamento humano. E ele era uma pessoa que confrontava a visão hegemônica de esquerda, o pensamento progressista dominante. No próximo episódio eu vou comentar sobre os canais que me orientaram nessa descoberta. Até mais, minha gente. Tchau.